hello 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 vamos lá rico de souza hoje com a gente vamos lá vamos lá 18 horas hora da ave maria ea gente vai entrevistar rico de souza estou muito feliz entrevistar o rico de souza hoje de conversar com rico de souza rico é uma referência no mundo do surf nossa senhora quantas quanta revista fluir eu comprei que tinha fotos do rico tinha a roberta leal entrou fala robertinha que bom te ver aí marcia de almeida entrou também nossa eu lembro que quando tinha lá meus 16 anos eu comprava assinava que ela comprava né na banca revista fluir e tinha lá o rico de souza um dos carros de destaques do do santo no brasil e aí roberto estamos juntos estamos juntos é isso aí e aí poxa agora a gente está esperando o que a gente está esperando de alguns minutinhos é e é bom que o pessoal demora um pouquinho para entrar é pra poder chamar o rico que ele está terminando uma outra está participando uma outra conferência onde estão participando da era de santos está participando acho que o bernardinho uma turma e do esporte nacional em um projeto que eles têm juntos e vamos que vamos por falar nisso vocês me ouvem bem só que vocês estão me ouvindo bem roberta marcia quem tiver por aí para dar um sinal tá tá ouvindo bem joia joia é ótimo ótimo isso vamos ver o que a gente vai entrar que ótimo excelente feliz com isso pessoal deve estar entrando esse horário é hora que a gente compete com um monte de gente nas lives né a gente acaba competindo com um monte de gente agora como é que eu faço para fazer o convite para ele eu tenho que fazer o convite para ele eu ver a transmitir ao vivo com a é aqui ó o rico rico tá feito o convite para o rico olha aí cris já entrou e é cris que bom te ver aqui tô esperando o rico chegar fica saindo de uma reunião opa entrou o rico aí opa opa que alegria que alegria rico que bom te ver aqui vamos 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 que vamos vamos fazer uma uma fala fazer um bate-papo aí com muita com muita energia com muita nostalgia com muito futuro também rico tá levando para o mundo organizacional para as empresas toda essa experiência do surf dele toda essa experiência de vida e a gente vai conversar muito sobre isso sobre essa esse lance dele tá essa fala que ele traz das ondas dos campeonatos que ele participou no mundo inteiro dos seis campeonatos brasileiros que ele ganhou e de toda a perspectiva dele no cenário da zona nacional tudo que ele fez aí de empreendedorismo que tudo que ele fez revolução o rico não está conseguindo participar me convida ele falou assim me convida convido rico com o maior prazer vamos lá rico enviar solicitação tá feito o convite rico vamos ver se dá tudo certo ae ae fala irmão rico aloha tudo bem tudo bem você tudo ótimo que alegria rico eu estava eu estava compartilhando com as pessoas essa alegria justamente essa alegria de eu lembro de 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 você nossa senhora das revistas de surf olha só muito bom eu estava agora no 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 zoom numa palestra no instituto trata brasil foi duas horas e meia eu tive que me despedir né tava o flávio canto o laço grael o presidente do instituto eram vinte de poucas pessoas muito legal é mostrando a importância do saneamento é no brasil e no mundo né são dados assim esterracedores assim o que que ocasiona a falta de saneamento a falta de água potável dos brasileiros né cara são coisas eu estava anotando aqui alguns dados é aqui ó tá pilhado hein rico saiu de uma reunião já entrou na outra né dois horas e meia uau mas é 35 milhões de pessoas sem água potável no brasil 100 milhões sem saneamento 7 mil incinas de água potável por dia se perde aqui no brasil 7 mil equivale a 12 bilhões de reais e porque 39 por cento da nossa água se perde é muita coisa né rico é muita perda né tava falando que nem precisa a fazer uma nova vida elétrica achar um novo manancial arrumar uma nova lagoa basta só evitar a água perdida que tem aí uma capacidade enorme o percentual é muito grande mas vamos lá mas é bom eu entender disso falar com essas pessoas técnicas porque a gente gente vê a importância da falta de saneamento de água né é verdade aliás você agora eu tô mudando o nosso roteiro do que a gente fala você tem uma uma palestra disso sobre meio ambiente você tem uma palestra que fala sobre saneamento básico você tem uma abordagem dessa também né vamos aproveitar e falar um pouco disso nesse começo de bate-papo foi muito importante porque o instituto trata brasil todo mundo sabe que saneamento é um problema isso é notório né a falta de água potável para doença que traz a ocasiona a educação que as crianças ficam doentes não pode ir à aula né mas quando você começa a trabalhar com esses dados né né eles estão fazendo um estudo também do aumento da temperatura e a diminuição de chuva né então são coisas muito legais que abre a cabeça da gente mas o ano passado eu dei uma palestra que era ligada à ONU foi a primeira vez o Lárcio Gael palestrou e o meu tema foi o impacto da falta de saneamento no esporte e no turismo e aí ah interessante é interessantíssimo aí o o biólogo Mário Moscatelli me convidou para ir nas lagoas de Jacarepaguá ali no Rio das Pedras e mostrou ali atrás é tudo podre a água já sem oxigênio as plantas subindo tudo morto caramba e aí o impacto no turismo e no esporte o campeonato mundial saiu do Rio de Janeiro para ir passar com a arema por causa da poluição pouca gente sabe disso né eu não sabia disso Rico não sabia disso a minha palestra foi em cima disso eu fotografei tudo isso entendeu e com para poder falar com mais notoriedade falar com mais claro o David Zee também me ajudou o biólogo Mário Moscatelli ele foi assim levou lá e mostrou tudo e também ali em São Conrado na Rocinha tem uma associação onde me mandaram umas fotos que quando chove e a água vai para o mar os animais mortos cachorro porco aí não deu nem para eu colocar as fotografias que era tão assim pesado um impacto tão pesado que eu não pude botar tive que botar as mais leves que já eram pesadas né mas é legal poder falar sobre isso né e todo mundo que estava nessa palestra é eram pessoas técnicas que vieram do mundo inteiro né então a gente tem que ter uma palestra muito bem montada claro porque você está rodando ali só para nego casca-grossa entendeu é claro aliás olha vou falar vou jogar um confete em você que nós estamos recebendo um abraço agora aqui do Ricardo Rangel lá da Irlanda rapaz eu nossa olha que bacana que legal que legal que legal agradeço você tem e outra pessoa que entrou agora o Walter Pierattiani conhece o Walter Pierattiani esse aí esse é meu irmão olha mora no coração hein que coisa incrível esse aí é meu guru hein hoje ele me escreveu ele falou eu vou estar lá com certeza Valtão beijo cara beijo esse Walter é um cara eclético das ondas e da inovação das aulas e tudo isso aí ah que coisa boa a gente viaja junto filosofamos falamos do surf falamos de viagem a gente deve fazer uma viagem agora dia 30 de maio pro Peru vamos pegar uma se a covid-19 se acalmar a gente vai poder ir pois é esse é um problema que a gente está tendo que driblar atualmente e a onda não sei nem se a primeira onda terminou mas a segunda onda tá aí a segunda onda da covid essa não dá pra surfar né essa não dá pra surfar essa foi fraca hein não mas ela tá aí essa onda é grande essa onda é grande essa onda essa onda é grande perigosíssima ô Rico me fala um pouco eu lembro de você nas revistas de surf eu lembro da tua história da tua trajetória aí você você é aquele cara que tá lá no começo de tudo você foi seis vezes campeão brasileiro é isso mesmo é três de pranchinha três de pranchão e fui vice-campeão mundial é amador em Porto Rico vice-campeão mundial profissional é mas eu acho que os títulos hoje você tem muitos brasileiros campeões em diversos esportes no sur claro claro o mais legal de tudo eu ter passado essa onda do esporte e conseguir me reinventar me conseguir me relacionar com as pessoas ser respeitado é em todo o Brasil né então isso daí que me dá mais assim o carinho que as pessoas tem comigo né o respeito ser uma pessoa idônea ser uma pessoa respeitada né o caráter né isso é uma coisa muito importante hoje em dia porque é uma coisa que cada vez mais fica escassa né então a gente constrói constrói é um passado bom faz boas amizades e os próprios amigos querem ajudar a gente como o Valter Valter é ele só me bota lá na cara do gol e manda eu chutar quando eu tô na área o cara só me bota na boa que coisa legal o Valter é um querido mesmo o Valter é um queridão mesmo que bacana Valter olha nós temos tudo eu tô vendo aqui quem tá com a gente tem um monte de gente boa um monte de gente amiga um monte de gente que tá o Valter Daniel Sabá meu grande amigo sabatou nota 10 ô Rico me fala uma coisa eu tava lendo eu li teu material pra gente da Despertar é uma honra ter você como palestrante da Despertar pra nós ter o Rico de Souza no nosso time quer dizer tem aquela coisa eclética da linguagem que chega mas uma linguagem que chega de uma experiência enorme nas ondas quer dizer quem tá de fora da praia quem tá de fora do mar olha o surfista fala eu já tentei esse surfista eu tinha uma uma 6 e 5 acho que chama 6 e 5 não é isso? monoquilha imagina eu mais caía do que ficava em pé daquilo mas trazer aquilo deixa eu abaixar o ar aqui que tá bem é tá sendo gelado aí é tá gelado agora vai melhorar é uma 6 e 5 é uma prancha 6 pés e 5 polegadas né é isso aí é as medidas das pranchas de sã por uma questão como nasceu no exterior então a medida não é em metros né é é polegadas né então um pé tem 12 polegadas então vai dar 6 pés 6 e 1 6 e 2 6 e 5 6 e 8 6 e 10 6 e 11 quando vira 12 aí muda pra 7 pés aí vai 7 e 1 a cada 11 polegadas ganha mais um inch aí vira é um pé a mais entendeu claro claro legal legal mas é eu tinha uma monoquilha amarelona com a quilha azul imagina aquela coisa aquela meu Deus que loucura eu não ficava em pé quem fica de fora acho que é fácil agora é legal o fato de você tá trazendo essa experiência das ondas do mar pras organizações em termos de planejamento em termos de de concentração em termos de propósito isso é muito legal quando a ideia e a apresentação veio pelo Walter é importante falar que o Walter encurtou os nossos caminhos a gente enlouqueceu aqui o Rico de Souza no nosso time vamos celebrar com alegria mesmo estamos juntos e a gente a gente tem escolhido os palestrantes a dedo mesmo é é legal eu já fiz várias palestras pra Petrobras pra Transpetro pra Oi pra Laboratórios ótimo essa daí que era ligada a ONU foi a primeira vez que teve o Instituto Trata Brasil fez essa palestra sobre sobre saneamento né então é legal poder surfar nesse ambiente né claro esse ambiente assim das empresas né porque o surf ele pode trazer uma experiência né tem um vídeo que fala que todo CEO deveria ser surfista porque o mar ensina muito né a humildade a experiência cada dia é uma coisa diferente é você tem que ser humilde você vai aprendendo com o tempo né então dá pra fazer muitos paralelos em relação a isso né que legal que legal outra o Rico tem as curiosidades sobre você aqui que eu queria aproveitar que o pessoal tá entrando tem uns que entram e saem outros que ficam e vamos embora vamos seguir pra frente aloha pra todo mundo que tá com a gente aí né quantas vezes você foi pra Bahia Rico você sabe eu não gosto de falar muito não prefiro eu já fui muitas vezes entendeu é porque eu vou eu já fui patrocinado por a maioria das empresas aéreas pela Braniff que talvez o pessoal nem conhece Airlines foi a primeira que me patrocinou pra ir pro Peru aí depois eu fui pela Panam depois eu fui pela American Airlines depois eu fui pela é Continental e depois é eu também fui patrocinado pela Globo e por agências de turismo né então eu tenho a facilidade de não pagar passagem né então eu tenho amigos no mundo inteiro então fica mais barato às vezes me custa claro morar fora se bem que o dólar agora não tá moleza mesmo de graça não tá moleza tá bravo com o dólar desse jeito né é verdade é verdade é verdade mais de 100 vezes lá pro Havaí entendeu mais de 100 vezes é legal falar só pra Austrália eu fui via Havaí então eu fui paro no Havaí pra descansar é vou pra Austrália volto passo um tempo lá só aí contando dessa maneira já são 20 vezes né e todo ano desde 72 eu vou todo ano então 2020 vai fazer 50 anos né 2022 caraca então são muitas vezes aí que eu já fui e quanto mais você vai mais vontade dá de ir quero ver imagino imagino se março o sangue tá tá picado pela pelo pelo clima vai ano pelas ondas de lá pela perfeição daquilo tudo né é porque eu me encontro né porque o Havaí eu durmo sete oito horas da noite tem uma vida simples é só pegar onda tá com os amigos tá naquele ambiente legal tem as informações de prancha os melhores surfistas então é como se você vê tudo que acontece lá no mundo do surf no Havaí né e você cada vez que eu vou lá eu fico mais jovem é me rejuvenesço é tô com os amigos né você traz as novidades de lá então é muito bom então tá aí o história até vamos falar disso também tá aí a tua o segredo da sua da sua plenitude da sua juventude tá aí né é Havaí ah eu ia perguntar isso porque você tem uma uma lifestyle né um estilo de vida bastante bastante legal com cuidados com alimentação com a saúde é legal falar um pouco eu acho que isso aí é importante esse bem-estar as organizações estão valorizando muito também isso né então saúde bem-estar eu dei eu dei uma palestra para a NET sabe a NET eu bati o recorde mundial da maior francha do mundo atorcinado pela NET depois eles me convidaram e tá no Guinness né tá no Guinness é me convidaram para dar uma palestra para os colaboradores deles que estavam ficando obesos aí eu dei para 800 é eles estavam 800 colaboradores falando sobre qualidade de vida alimentação motivando eles a a caminhar começar a fazer esporte a correr que muitos deles já nem subiam na escada na época que eu dei entendeu a o cara começa a ficar obeso perder qualidade de vida entendeu então é é legal né tem essa versatilidade de poder fazer um mix do esporte da qualidade de vida com a necessidade da empresa entendeu claro claro e as empresas estão até criando metas nesse sentido estão criando situações para que as pessoas se olhem até olhem para si mesmo com essa com essa qualidade de vida com essa reflexão de que não adianta eu me entregar o rico vou te confessar eu trabalhei em empresas grandes também e algumas vezes na minha vida eu almocei e eu não tenho orgulho disso não eu almocei com um lanche do mcdonald's do lado aqui trabalhando eu tenho muita eu tenho muita tristeza de falar isso quer dizer aquele momento eu estava me entregando para a organização e naquela época as organizações não tinham essa visão como você foi chamado para falar desse assunto o pessoal está falando aqui exemplo de humildade exemplo de bom senso exemplo de cuidados é isso aí esse é rico de Souza muito bom o que eu ia te falar muitas vezes a vida nos leva a situações que são desagradáveis para sua sobrevivência eu vejo que cada vez mais nesse estilo de vida moderna você fica mais escravo do computador do celular de almoçar mal o problema de transporte urbano você perder muitas horas entendeu então é eu como tenho um trabalho assim meio particular fabrico prancha eu eu tenho um amigo eu tenho muitos amigos de São Paulo né eu tenho um amigo Paulo Franzini que é um cara que eu admiro é um grande amigo meu né eu ia para casa dele e ele morava em frente ao trabalho ele morava num apartamento aí eu falei ó vai botar um escorrega vai cair dentro do trabalho era assim era em frente mesmo literalmente em frente então eu vi o bom exemplo e mudei é o meu escritório era é 15 quilômetros aqui nas Américas mas na época da da Olimpíada não do Panamericano o trânsito foi muito ruim no Rio aí eu transferi hoje a 500 metros da minha casa então você poder comer em casa acordar cedo fazer esporte dormir bem não se drogar é ter hábitos saudáveis eu não sou freak eu como carne mas como 10% da minha alimentação a minha esposa é cordela uma cozinha arroz integral verduras legumes frutas entendeu não sou freak é nunca nunca mais comi no McDonald's mas se precisar comer eu como uma vez mas graças a Deus não ter não apareceu essa vez não graças a Deus não ter aparecido há muitos anos mas você tem que trazer hábitos saudáveis e eu falo eu tenho eu trabalho muito felizmente ou infelizmente não sei até hoje eu estou descobrindo mas eu acordo eu acordo dou o informe das ondas na rádio planejo meu dia e oito horas vou surfar ou vou para a academia ou vou correr eu vou bicicletar que nem escovar o dente se você não tiver essa rotina assim de fazer logo que acorda a máquina do tempo do trabalho te escraviza e você não consegue ir no final do dia entendeu toda a certeza toda a certeza é isso aí quando eu era mais garoto eu fazia surto de manhã e fazia triato então eu treinava de manhã ia à tarde surfava né hoje em dia quando chega no final do dia eu não tenho mais disposição para vontade eu prefiro ir para casa estar com a família entendeu já sem outros valores mas o hábito e tem que ser sempre você não pode chegar com os 40 anos e falar porra agora eu vou ser um grande atleta eu vou treinar a coisa funciona é que nem educação é de berço é lógico que você pode evoluir melhorar né mas tudo tem uma base né assim do berço mesmo de atleta de surf de jacaré de triato de bicicleta né é sentir prazer e eu tenho um diário é um diáriozinho toda a base quando eu fazia triato nos anos 80 eu anotava quando eu me lesionava é perna esquerda perna esquerda você tá treinando você machuca a perna esquerda passa dois anos você não lembra mais que perna foi né então claro a incidência de ficar gripado a incidência de de se machucar seja no jiu-jitsu ou no esporte né então eu classificava assim é pouco exercício é P M é médio P é bom M muito bom né então eu só aí no final do mês eu vejo quantos dias que eu fiz exercício entendeu aí vê se eu tô numa meta legal entendeu entendeu que dica boa ricor isso você sabe que você tá dando uma dica pra mim também viu eu tô aqui eu tô tendo primilégio é as vezes você vai você acha que tá fazendo exercício mas você viaja aí viaja passa três dias viajando aí aeroporto aí chega lá no sur aí você acha que tá fazendo muito exercício mas não tá entendeu entendeu então tem que claro claro a matemática não mente é e aí a e o tempo é cruel viu rico o tempo chega uma hora que ele cobra um preço por você não ter feito isso é eu eu faço meia culpa disso pra mim porque a vida inteira dedicando a empresas dedicando a minha empresa há alguns anos mas você pode ser eu sou dedicadão ao trabalho mas todo dia eu me lembro de mim entendeu olha que legal né aí e você tem que ser bom pra voltar as vezes é uma lesão que você se machuca as vezes arranca um dente as vezes você fica gripado então quando você pega um período assim que falha por dez dias ou por compromisso ou por lesão por qualquer razão você tem que voltar o difícil é você voltar entendeu pra você o cara ficar mais velho família é fácil de você perder a disciplina entendeu tem que ser ó caxias é caxias no cuidado com o corpo no cuidado com a vida exatamente exatamente tem gente que é só caxias no trabalho né mas aí depois o trabalho apresenta o corpo apresenta uma conta de uma lesão ou de um problema cardíaco e aí né e aí como é que faz eu vou te falar eu dou defeito sabe aquelas válvulas de televisão antiga quando a a válvula tava ruim eu dou defeito quando eu não faço esporte quando eu não faço a minha válvula começa a dar defeito entendeu né sério conta mais disso Rico conta mais pra gente o que que é isso como é que a válvula apresenta o defeito começa a dar uma dor aqui o mal estar ali aí você vai e agora quando eu não faço esporte quando eu não boto a minha energia pra fora eu não fico feliz eu não fico com com o meu sorriso eu não encaro os problemas que problema você tem o tempo todo quem não tem problema tu conhece alguém que não tem problema hein não conheço não existe claro que tem uns que são maiores outros piores mas é você tem que saber lidar com os problemas com com como é que se fala assim com com alegria com inteligência com é porque os problemas não param você tem dez pra resolver na empresa e dois é pessoais você resolve três da empresa aparece mais cinco resolve um e o esporte ele te dá é como se fosse uma meditação um yoga você consegue enxergar melhor você consegue sei lá visualizar melhor entendeu e aí é eu brinco que eu dou defeito porque quando eu pé hoje né eu venho eu voltei dar uma malhada agora na academia que eu tinha parado de fazer academia eu fui pro Havaí em janeiro e parei até agora e voltei nos últimos dois dias três dias eu fiz academia não é pra ficar forte não que eu sou magrela não vou ficar forte nunca mas o fato de você tá magrela mas é pesos leves alongando correndo porque não adianta só surfar você tem que ter corrida pra ter um impacto né sabe que eu tô te falando sim claro eu tô indo pra 69 anos aquela corrida aquele impacto assim é importante pro corpo pra ele tá escutando quando você passa dez meses sem correr três meses quando você volta a correr você sente que ele tem que se adaptar ao impacto de novo entendeu total aranha fofa correr na na grama entendeu tem e é legal é muito bom todo dia fazer duas horinhas de exercício né e aí você pode trabalhar muito tempo e tá feliz entendeu tá azeitado né meu rico tá azeitado pra tocar cara essa sua fala agora cabe num evento da despertar para o despertar e palestras para um cliente de uma maneira sensacional é uma aula aos 69 anos é um depoimento ao vivo imagina uma situação dessa é sensacional as empresas curtem ouvir uma situação dessa você sabe o que é interessante sabe quem é o melhor sabe quem é a pessoa que te avaria se você tá bem treinado fisicamente sabe quem é adivinha não não sei a mulher o mar quando você toma uma série grande na cabeça uma onda grande na cabeça ninguém precisa te falar se você tá bem preparado fisicamente na hora você vai saber entendeu o mar avisa né o mar fala ô meu irmão vai lá e pronto não tem fake news aí não tem nada tomou na cabeça né então você tem que estar sempre preparado né e eu queria te falar aqui por mais preparado que a gente esteja a gente tem que estar sempre fazendo o exame de sangue observando o colesterol que as doenças silenciosas são as mais perigosas né claro é a diabetes é o exame de sangue né é uma coisa mais elaborada né assim é pra você poder ver e fazer os exames da carótica é todos os exames né eu agora liguei até pro meu médico né que é o doutor Everton e o doutor Bruno que são excelentes médicos né claro que eu falei quero fazer o um check-up eu sempre faço o exame de 6 em 6 meses só pra ver que às vezes você tá com um problema que tá escondido né claro eu tô falando isso que eu tô muito triste cara é é ontem o nosso grande amigo Zé Ala surfista foi presidente da prainha faleceu né eu soube eu vi eu vi a sua postagem aí muito ruim cara entendeu muito ruim sabe cara aí cara novinho magro tudo de bom pegava onda disposição cara maneiro tudo aí foi pegar onda passou mal e morreu do lado então não tem essa de você ser um cara casca grossa a gente tá aí é em segundo muda tudo entendeu então é por isso que a gente tem que ter humildade e viver a vida da melhor maneira que você puder poder conduzir ela entendeu claro nada é mágico nada é fácil não é fácil pra mim mas a gente tenta tá numa boa entendeu é tá equilibrado fazer as coisas que gosta sempre fazer o bem ajudar os outros entendeu que eu tô lhe falando né porque aqui aqui na vida não tem o fato de você ser poderoso quer dizer nada tem muitas pessoas que eu conheço que são ricas poderosas extremamente humildes pessoas que agregam acrescentam eu tenho vários amigos como não sei se ele é tão rico assim o Walter não vamos botar ele nesse mas o Walter é rico o Walter coitado mas ele tá sempre querendo ajudar dar uma força ajudar os amigos né então quando você constrói uma alegria interior os amigos sempre estão querendo te ajudar botar você numa boa querer você melhorar e também você tem que ajudar as outras pessoas entendeu vento que venta lá venta aqui o rico é isso é legal e assim você vê a quantidade de pessoas que estão vendo a gente e é uma quantidade não muito grande tal mas o que as pessoas têm colocado ídolo sou fã abraço especial meu irmão não é pelo rico em cima da prancha na onda só é pelo rico ser humano é pelo rico homem é pelo rico palestrante que leva isso pras organizações de uma forma leve clara e honesta acima de tudo isso é sensacional é isso que eu falei da competição claro que ter sido campeão é legal entendeu mas você vai ficando mais maduro né o ego começa de não tem mais ego se eu tô penteado se eu tô com a camisa legal se eu tô como é que fala não importa o que importa é você descer o gari falar contigo o lixeiro falar com você o porteiro né eu não me lembro quem falou isso cara não sei se foi o quem foi foi um grande uma pessoa que não tá vindo a cabeça né falar com as pessoas humildes né ir pro lugar com a cidade falar com o pescador falar com o parqueiro falar com o porteiro né então é é legal né quero saber entra no táxi troca uma ideia com um cara que escuta todo mundo ali né entendeu não tem ego né eu tenho um amigo meu que uma vez ele falou que eu como ídolo é eu deveria ter uma postura mais de grande atleta mais reservada entendeu assim mais de sei lá superstar popstar 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 não sou assim cara entendeu eu não falei nada mas porra que loucura você vai se mudar pra fazer uma coisa feia que o bom é você ser natural tranquilo espontâneo né tem horas que você tem que ser mais reservado né tem ambientes que você você vai numa empresa não conhece ninguém você tem que ser mais reservado escutar mais entendeu claro nessa nessa com o tempo você aprender a escutar mais né eu não sou o dono às vezes eu chego pro cara hoje mesmo teve a situação olha eu acato eu penso diferente acato que você tá falando mas eu penso diferente né você tá flexível as ideias aos gêneros as aberturas é tudo né cara nesse mundo moderno claro se você não for assim você briga quando sai com o elevador que o cara quer entrar antes você sair o cara quer entrar no elevador aí é verdade aí vira uma coisa carrancuda vira uma coisa mesquinha aí o a gente não tá no mundo pra isso né a gente não tá aqui pra isso você tem que se policiar porque é fácil você sai o cara te dá uma fechada você quer brigar aí o vizinho faz barulho aí então você tem que ir se modulando pra poder como é que se fala surfar a onda da vida né porque essa que é a grande onda a vida ô Rico deixa eu te aproveitar aproveitar que o Rodrigo Rodrigo Pires escreveu aqui tava pedindo você aparecer em Juiz de Fora depois da onda da pandemia mas é seu fã passou lá na prainha só pra me dar um abraço quando eu o conheci olha que bacana olha que legal Rodrigo Pires dá um abração nele e ele não sei se a família minha é parte pai é de Curvelo né né é lá né ele estudou lá em Belo Horizonte no Grambling e eu tô lendo um livro de 600 páginas sobre Curvelo qual era como é que era a vida antigamente a vida das famílias dos sítios as origens a idade a pobreza como é que era antigamente a dificuldade o cara morava na fazenda aí a criação de gado ia ruim aí a agricultura ia ruim o cara perdia tudo tinha que se mudar um livro assim bem interessante não é tanto meu estilo mas como envolve a família do meu pai lá de Curvelo claro sobre a família viana eu tô gostando claro legal os perrengues não somos só nós que passamos agora em 2020 teve perrengue pra trás pra caramba né teve um monte de coisa que os nossos familiares aí os nossos pais nossos avós passaram que não foi fácil não né a vida foi dura pra todo mundo é a vida dura o que eu acho legal falar assim né tipo assim é sempre correr atrás dos sonhos né pra nova geração né é meu pai era advogado meu tio era juiz meu tio era presidente da caixa econômica e eu que eu tava estudando direito aí é fiz até o segundo ano de direito aí fui pro Havaí aí ferrou entendeu aí ferrou eu eu consegui ver que o Brasil ia acontecer tudo que tá acontecendo hoje uma costa de 7.500 quilômetros que os brasileiros são lutadores que são bons no esporte que tinha eu via o mercado da Califórnia de prancha o mercado do Havaí eu sabia que o surf ia crescer ia ter muitas oportunidades mas nos anos nos anos 66 quando eu comecei a fazer prancha nos anos 70 pra um pai que tinha uma visão mais restrita era muito difícil né né poder visualizar então eu fui ovelha ovelha negra da família por muito tempo né mas era difícil dos pais compreenderem que o filho cabeludo queria achar que só queria mas sempre fui trabalhador e eu também perdi meu pai com 16 pra 17 anos né então ah não me diga não sabia disso é mas é difícil né você perder o pai assim então eu tive que é be my own é tá em inglês né tá 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 sozinho né eu tive que correr atrás de dinheiro né surfar sua onda solo aí é eu tive a educação que foi o básico né e é minha mãe me deu educação o pai me deu educação porque educação é o berço de tudo né é se você é um cara correto né e eu fico muito orgulhoso que a minha primeira prancha que eu comprei de madeira eu vendia jornal pro garrafeiro é garrafa e a tampinha de leite contra a ideia de toda a família comprava e comprei minha prancha entendeu você se virou e foi lá e comprar comprei aí eu comecei consertando prancha depois comecei fabricando prancha tem muito valor isso entendeu porque sabe tem que arregaçar a manga e cair dentro entendeu não tem moleza não exato não tinha não cai do céu não minhas coisas tudo foram batalhadas e batalhadas né e isso aí faz uma diferença vou puxar uma história aqui posso puxar uma história aqui que tem uma história sua que me chama muito a atenção você tava precisava treinar pra uma competição e tinha uma restrição de horário na praia e aí aquilo você acabou entrando entrando no mar pra fazer o seu treino e aquilo virou uma perseguição é verdade isso conta essa história pra gente é antigamente na época dos militares da ditadura era proibido surfar só podia surfar até oito horas da manhã depois das duas horas da tarde e somente a duzentos metros dos cantos de pedra arcoador o canto do leblon o leme você pegava botava duzentos metros você só podia ir antes das oito e depois das duas da tarde porque não tinha cordinha então o cara tava surfando no arcoador perdia a prancha a prancha na espuma ia quebrar a cabeça de quatro dez pessoas numa onda só era boliche então a mídia toda caia em cima do surf entendeu? entende? entendi entendi aí quando eu fui disputar um campeonato no Havaí numa competição eu acho que era setenta e dois setenta e três eles tinham construído aquele Sheraton ali na como se fala na Niemeyer não é o Sheraton da Barra não foi até o pai do amigo meu Havaiano que era o cara que trouxe isso pro Brasil aí tinha uma ressaca enorme de leste devia ser outubro mar enorme aí não tinha nenhum lugar pra surfar aqui no recreio prainha macumba tudo gigante impossível surfar aí eu fui no arcoador cheguei lá tava perfeito porque o mar de leste ele sustenta bem aí cheguei lá todo mundo fora d'água e o policial ninguém tirou todo mundo d'água e aí é... os policiais alguns deixavam outros não deixavam era uma lei mas às vezes quando não tinha ninguém na praia é... tinha uma flexibilidade né? tinha uma flexibilidade né? e aí eu fui conversar com era uma PE Polícia Especial era aqueles caras fortão aí eu falei seu guarda eu tô indo pra competição no Havaí eu queria pedir permissão a você pra eu poder entrar no mar não tem ninguém caindo é uma forma de eu treinar as ondas no Havaí são grandes e o cara não vai treinar de jeito nenhum eu falei pô seu guarda não faz isso porque pô muitas vezes a gente falando com humildade com educação não querendo desrespeitar é... claro, claro comigo não vai arrumar nada pô seu guarda ajuda a gente aí olha tem mais de cem querendo entrar aí não vai de jeito nenhum eu falei pô seu guarda não tem uma maneira aí aí o guarda cada vez vai... ele falou ó... se você entrar na água vou chamar o Choque o Choque é um caminhão que vai assim uns 25 policiais do lado e o 25 do outro sentado de costas um pro outro eu já vi eu já vi eu lembro disso né... e... e aí eu falei seu guarda se você vai chamar um Choque não chama um só não chama dois porque eu tô indo pra dentro d'água né... aí o guarda ficou puto e chamou o Choque então veio é... o arcoador antigamente o arcoador antigamente ele permitia você entrar lá dentro hoje é restrito é fechado sim mas antigamente o largo é... os carros entravam apostavam a corrida aí... vieram mais de 50 guardas caras com metralhador helicóptero porra... parecia que era uma blitz na... aí tava cheio de surfista e aí que que aconteceu porra... todo mundo saiu por cima das pedras saiu d'água eu não podia sair que ele ia me prender porra né... a minha ideia era ficar até depois das duas pra poder... é... me confundir lá com a galera e sair fora né... já tô dentro mas só... aí meus amigos já saíram já foram presos e aí ficou eu e o... o Helson Grace que é o campeão que ele mora no Havaí ficamos dois dando água eu falei eu não vou sair porque o cara vai me pegar e aí eu tinha construído o Sheraton eu tinha remado do Arcoador até o Sheraton lá do Arcoador até São Conrado era uma coisa... quanto dá isso mais ou menos? eu não sei mas no mar grande era perigoso né... claro... claro... os cinco quilômetros mas é... putz gris remando remando mas o difícil é que o mar tava grande e a gente ia subir pelas pedras né... e eu também achei que os guardas podiam desistir no meio do caminho aí eu remei do Arcoador até a... Montenegro era o nome da rua antigamente onde morava o PP e os guardas foram até lá aí eu falei Helson eu vou voltar pro Arcoador pra falar pro Ratão que já faleceu e o Otávio Pacheco que tinha uma Kombi me pegar lá no Sheraton né... dentro... com a Kombi dele a gente saia correndo entendeu? sim sim aí eu comei do Arcoador da água eu falei pro Ratão porque todo mundo tava de olho na gente falei pra entrar lá dentro do Sheraton tinha a casa do... do Sérgio Bernardes o grande... grande... como é que se fala? arquiteto né... sim sim e hoje quem mora lá é a família Marinho e aí... remando e aí os guardas seguiram a gente é... isso começou 9, 10 horas da manhã aí 2, 3 horas da tarde a gente tava chegando lá nessa casa né... e aí eu subi a pirambeira pulei lá pra dentro e a Kombi tava me esperando olha só... eu era pescador aí eu subi no embalo do mar o Helson foi no... não conseguiu subir se ralou todo aí eu subi a pirambeira e... os guardas atrás de mim né... e... e aí... eu pulei lá pra dentro me escondi dentro da Kombi embaixo das pranchas daqui a pouco veio o Helson e aí... entramos dentro do carro e aí... quando a gente tava saindo a polícia pegou a gente e aí... sujou o geral aí ele falou assim... cadê aquele dentu safado que eu quero pegar ele né... ele não falou safado não ele falou FP falou outra coisa né... outra coisa né... aí o cara... queria me bater queria... cara... porra... eu não te desrespeitei não fiz nada... entra aqui no camburão ah... antigamente era o camburão lá atrás você entrava podia... eu falei... daí eu não vou entrar não não vou entrar... eu vou dentro do camburão mas eu não vou lá dentro não... aí acabou entrando lá dentro e na ida pro batalhão que era lá na Toneleiros né... Toneleiros... nós passamos na casa... na Aqua Center que era o Bruno Hermani ele era bicampeão mundial de mergulho era um cara muito influente e aí... o guarda deixou avisar ele na... na passada pro batalhão avisamos a ele ele foi lá no batalhão e aí... ninguém desrespeitou ninguém ficou tudo legal e aí... a galera gostou né... gostou... é um marco da sua história isso né... uma história pra... é... cara... é... quando você é garoto você valoriza mais isso né... quando você tem sei lá... é... devia ter 20... 22 anos... todo mundo gostou né... é... e surgiu até o Frederico Doré que era dono da Totem... é dono da Totem... sabe quem é? a Totem... sim... ele... 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 nessa época... no meu filme ele lembrou... um guarda em outra situação... aprendeu minha prancha... novinho... tava estreando uma prancha... e ele pegava e levava pro batalhão... e aí... é... era um carro enorme... um jipe... né... jipe normal não... aquele jipão... de guerra né... tava lá dentro e os pais... tinham que buscar... aí eu falei ó... tu vai levar minha prancha... mas vai levar em três pedaços aí... eu peguei a prancha e quebrei... novinho... em três pedaços... é uma forma... mas você podia ser preso né... hoje em dia eu não faria isso... entendeu... não dá mais pra... é... é a febre da idade também... é... entendeu... não farei isso... mas... pra galera ali... o Doré que me lembrou disso daí... de ver né... era uma forma de você ser um revolucionário... não... não atender aqueles conceitos tradicionais né... que... proibir de surfar... entendeu... claro... claro... ô Rico... aí depois... depois que você começou a... você fez toda... depois dessa história e tal... eu acho que foi depois disso... veio a tua veia empreendedora né... eu queria falar um pouco disso também... que a gente não tem muito tempo... mas eu queria falar um pouquinho disso... você teve... tem vários empreendimentos ligados ao esporte... eu lembro da... da... da moda surf dos anos 80... cada esquina de um bairro... de todos os bairros tinha uma surf shop... né... e aquela época... acompanhada de música boa... eu lembro que você... as camisetas rico... era uma coisa que a gente desejava... a gente queria ter... a marca rico e tal... e tem muita coisa legal... que você fez também... nessa época... fala um pouco disso também... porque é legal também... as empresas também gostam desse lado empreendedor... esse lado... essa entrevista... esse bate-papo... vai ficar gravado também... é legal a gente apresentar isso... para as organizações... é... a vida... é... e as crises... são as oportunidades... que acontecem no dia a dia... né... e... em virtude... de eu me relacionar bem... e ir lá para fora... para o exterior... você tem a oportunidade... de ter visões diferentes... que os outros não têm aqui... você concorda? né... claro... você vai para a Europa... para o Havaí... para a Califórnia... você vai num shopping... vê uma prancha diferente... né... falando... sua visão abre... abre... e eu sou um cara que eu tenho isso na veia... né... eu gosto... então... eu comecei... consertando prancha... aí depois comecei a fabricar prancha... aí depois ficou mais competitivo... aí eu comecei a fazer confecção... eu tinha 60 funcionários... aí veio os anos 90... aí eu... ter muitos funcionários no Brasil... não é legal... é difícil os encargos... né... é difícil administrar... as leis... os impostos... então eu passei a terceirizar... aí comecei a fazer a escola de surf... comecei a fazer calção fora... licenciar... licenciei... para várias empresas... para líder... para C&A... para líder de novo... né... e... dar palestra nessas escolas... né... eu agora... deixa eu ver se eu te mostro aqui... um minuto... tá bom... se você me ouve... você me ouve aí... de onde você tá? tô... eu agora... licenciei minha marca... para o açaí rico... né... olha só... bem legal... tá vendendo muito bem... nos hotéis Fasano... conhece a marca Fasano... né... claro... claro... a gente... a gente conseguiu mostrar a qualidade do açaí... além do rico ponte... que a gente vende por Fasano de Ipanema... vende por Fasano de Angra... estamos querendo entrar no Fasano de São Paulo... e aí... eu licenciei para uma empresa... a NECU... e eles vão abrir agora... seis franquias rico... esse mês abre a primeira no Optal... então... estamos fazendo uns carrinhos também... muito bonitos... um carrinho italiano... para vender nos pontos turísticos... entendeu... então... mas sobre a administração deles... né... claro... eles vão abrir... eu não vou precisar tomar conta... dos funcionários... entendeu... claro... entendo... e... agora... estou licenciando... aqui... beleza... vamos lá... isso é importante... a gente... olha só... que bonito... opa... aloha... rico... coffee... é isso mesmo... é... café rico... que legal... o rico... tem uma pessoa que está escrevendo para cá... que é um marqueteiro... professor de marketing... professor doutor em marketing... é um cara... o cara do marketing... o cara do marketing... que pegou onda... estou falando do Jimmy Pontes... ele está escrevendo aqui... nos meus bons tempos de surfista... nos anos 70... o Jimmy foi surfista cara... que legal... no Guarujá... rico era uma referência para todos nós... não só porque mandava muito bem nas ondas... mas também sempre foi do bem... de altíssimo astral... porra... olha que legal... o marqueteiro que pegava onda... aloha... muito bom... muito bom... muito bom... eu fui para a Bahia o ano passado... a grande concentração de café... está no Espírito Santo... lá em Tempo Azul... aí tem um amigo meu... tem o Sloper... tem o... Sérgio Tristão... tem o Orfeu... que é da família da Globo... aí eu perguntei... se ele queria licenciar... aí o Café Rico... vai entrar nas franquias... minhas que vão abrir... entendeu... e... muito legal... muito legal... e agora estou licenciando... é... sorvete... tem um amigo meu que... é... ele já faz sorvete há 20 anos... é um sorvete artesanal... né... uma coisa mais sofisticada... então... é... peguei a agência Kindle... você vê que as criações... são de altíssimo nível... né... tá vendo... muito linda... linda... ótimo... linda... o sorvete... tá maravilhoso... então... já... vamos começar com 20 sabores... né... e... e aí vai... a gente licencia... é o Léo... o Léo é um cara... que já está nesse mercado... há muito tempo... um cara... bacana... ele é meu cliente... todo dia ele vai lá tomar açaí... o meu que... ó... todo santo dia com a família... né... legal... ele acredita na marca... no produto... e vamos começar agora... já com esse novo business também... o... o importante é ganhar volume... entendeu... claro... lógico... a gente vai ter pouca venda... tá certo... esse venda... deixa eu aproveitar... que o pessoal está entrando aqui... está curtindo... está falando... eu queria fazer um apelo... para quem está nos assistindo... para seguir a Despertar e Palestras... nas redes sociais... quero fazer um apelo para o pessoal... lá... dar um joinha... curtir a gente... começar a seguir a Despertar e Palestras... Despertar e Palestras... no Instagram... no YouTube... nas redes sociais que puder... aí vai ser legal... porque o Rico... relembrando para quem chegou agora... o Rico é um dos nossos palestrantes... da Despertar e Palestras... com muita honra... com muito orgulho... e que... com certeza... a gente tem vendido... produtos online... aqui na Despertar e Palestras... agora eu acredito que... quando essa onda... da Covid passar... a gente vai ter muito mais referência... muito mais palcos... para que você brilhe... o Rico... para que você esteja lá... e mostre todas as histórias... e apresente... traga para a gente... uma informação... relevante... que as empresas... mudem o próprio comportamento... e uma coisa que você me falou... há algum tempo... e eu queria até falar aqui ao vivo... é... que a sua prancha... eventualmente... dependendo da... da negociação... uma ou mais pranchas... poderão ser presenteadas... ou até compradas... adquiridas... pela empresa que te contratar... com a logomarca dela... a logomarca do Rico... junto com a logomarca dela... para ficar numa recepção... para ser sorteada... isso é uma coisa bacana... acho que fica um marco... da sua passagem lá... deixa eu te dar um exemplo... eu dei uma palestra... para a Chevrolet... toda... toda concessionária... tem um... uma pessoa do financeiro... que... que é a GM... que é o banco da GM... não é a Chevrolet... que é o fabricante de carro... e aí eles iam mandar uns 50 gerentes embora... e botar 50 novos... e aí eles deram uma palestra... how to elevate... né... então... eu fiz um comparativo... como é que você pode elevar... eles deixaram 50 gerentes... 50 novos da geração... então eu dei uma palestra motivacional... e... é... a cada três meses... os... os... o financeiro que batia a cota lá... ganhava uma prancha... com a logomarca... Rico... Chevrolet... e uma logomarca especial... Alto Elevento... entendeu? Legal! O ano passado... eu dei uma palestra no... é... aqui para o exército... né... para os professores de educação física... falando a história do Sampo no Brasil e no mundo... até... desde o início... até... as Olimpíadas... entendeu? que vai ser agora... né... é... já dei também para uma... essa foi a melhor que eu já dei... foi a... para uma financeira... a Glenda Coslobs... que era apresentadora... é... sim... os daqueles irmãos... Chitãozinho e Chororó... eram apresentadores... e eu fazia um comparativo... é... como é que se fala? é... os cuidados que eu tomo na escola de Sampo... os cuidados que a financeira... investe o dinheiro dos investidores... entendeu? muito legal... um paralelo bem legal... né... e eram... eram... eles estão... nos 24... estão em todos os estados brasileiros... né... foi no antigo Blue Tree... que tinha em Angra... e depois tinha... um... um jantar... com todo mundo... né... e... e era legal... que... como é que eu posso falar assim? eu vi que... eu era mais popular... em todos os estados também... todo mundo queria tirar foto... foi uma experiência... bem legal assim... de... poder estar... com esse pessoal... e ter sido um sucesso... a palestra... e era um palco... redondo... eu nunca tinha dado... normalmente o palco... é só para uma pessoa... né... correto? sim... é uma arena... né... você ficou no meio da arena... eu fiquei na arena... e eu tinha que falar rodando... ainda bem que eu não caí do palco... né... porque... mas... foi bem legal... e todos os caras... todo mundo de... todos os caras que bateram as cotas... ganhavam uma prancha também... e subiam o palco... de óculos escuros... e camisa florida... né... então... sensacional... a... 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 a palestra foi bem marcante... pelo... Chitãozinho... né... pela Glenda... eu palestrando... né... os caras subindo no palco... foi uma... uma coisa assim... bem elaborada... né... muito bom... Rico... isso aí... isso aí... isso aí é marcante... é inesquecível... nós vamos fazer muitas dessas ainda... Rico... nós vamos fazer muitas dessas... se Deus quiser... o que é legal... é que dependendo... por exemplo... eu dei uma para... Petrobras... que não foi... das minhas favoritas... né... era para Transpetro... era um tema... os cuidados que eu tomo... com a escola de surf... com os cuidados... que o cara deve ter... com a revisão do seu carro... quando for pegar a estrada... né... é difícil... né... então... para verificar o pneu... para verificar... como é que está o óleo... fazer as revisões... então... era uma... mais técnica... né... não era... claro... era técnica demais... mas eu dei... todo mundo gostou... claro... mas isso é legal... essa tua... essa tua... essa tua bossa do surf... no mundo corporativo... ela encaixa como uma luva... isso é sensacional... a gente valoriza demais... Rico... e eu tento também... nas palestras... não falar... eu não sou formal... entendeu... o que estou falando... então... eu falo... com a minha própria linguagem... com a minha própria maneira de ser... e... né... as empresas adoram isso... as empresas buscam... aliás... as empresas estão despindo... se despindo dessa formalidade... né... Rico... você está... você tem acompanhado isso... as empresas estão... agora com o trabalho em casa... o trabalho... o home office... começou com aquela nova do casual day na sexta-feira... depois começou... tem muita gente que trabalha hoje de bermuda nas organizações... e está tudo bem... o interessante é a produtividade... é o resultado... e é isso que a gente tem que trazer... realmente... essa leveza... eu acho que faz sentido... Rico... nós não temos mais muito tempo... estou olhando no meu relógio... aqui... a gente tem uns dois minutinhos... senão o Instagram derruba a nossa... 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 eu queria agradecer a você pelo convite... agradecer a todos que participaram aí... agradecer ao meu amigo Walter... que é uma pessoa maravilhosa... tem um coração bom... eu julgo muitas pessoas... pelas atitudes e pelo coração... entendeu o que estou falando assim... é uma forma diferenciada... tem pessoas que querem só para si... tem outras pessoas... que eu vejo como o Walter... sempre se preocupando... ajudando o outro... sempre numa vibe boa... sempre somando... claro... claro... legal... legal... Rico... a gente da Despertar... e eu... pessoalmente... eu estou aqui do outro lado da tela... mas... fãzão seu... desde aquela época de molecote... de comprar revistinha de surf... cara... olha a foto desse cara aqui... esse cara é demais... muito obrigado... alguém está dizendo aqui... que acha que o Instagram não derruba mais... eu estou... acredito... tomara que não... então a gente precisa... não precisa mais... eu não sei... eu quero... eu não quero correr assim... eu já venho de uma palestra... com o Instituto Trata Brasil... que cuida do aceleramento... de duas horas... não... não... vai descansar Rico... vai descansar... eu te agradeço... não... é legal... você vê que... a gente falou aqui... passou uma hora... então... passou rápido... que o tema é interessante... né... então... show Rico... show... eu agradeço a você aí... por me incluir no teu portfólio aí... das palestras... é uma coisa que eu posso fazer... é muita honra... e se tiver alguma... alguma empresa que se interesse... estarei através da Despertar... fazendo esse trabalho... com muito gosto... tá bem? Claro... a gente está trabalhando o seu nome Rico... estamos trabalhando forte o seu nome... obrigado a todos vocês aí... uma aloha... aloha para todo mundo também... obrigado Rico... até a próxima... se Deus quiser... muito obrigado pelo seu tempo... é um prazer imenso... tudo de bom... tchau tchau... abraço para a galera de Ubatuba aí... que você me prestigia... aí ó... pessoal de Ubatuba... eu tenho feito muita prancha... para Ubatuba... nessa época agora... do coronavírus... o pessoal está surfando... então... muitas pranchas... tem o Denis... tem o Rafael... tem... maior galera lá... porra... muitas pranchas... agradeço aí... por... galera de Ubatuba... sempre... é... me valorizando... o meu trabalho... fazer prancha é bom demais... um abraço aí... aloha... aloha Rico... valeu... brigadão... tudo de bom... obrigado... tchau tchau... tchau... tchau...